Algo está me dizendo que daqui a pouco teremos, tá? Tô sentindo aqui, ó. Daqui a pouco... Desculpe o que eu tô falando, hein? Fala, rapaziada! Meu nome é Vitor. E hoje, começando aí com vocês, mais um vlog no canal. Dia de Libertadores no Maracanã. Que saudade que eu tava de vivenciar isso. De voltar aí a frequentar o estádio. Queria de antemão, assim que a gente tá começando esse vídeo, agradecer a todos vocês pelas mensagens que eu venho recebido, pelas condolências. Todo mundo viu aí o que acabou acontecendo comigo, infelizmente, na última partida da Recopa Sul-Americana. Mas graças às mensagens de vocês e todo esse apoio, eu tô aqui de volta. Consegui forças pra poder estar nesse jogo aqui. Não poderia estar de fora, né, de um jogo desse tamanho, de um jogo de Libertadores. Então, muito obrigado de verdade, rapaziada, pelas palavras de vocês. Eu tava pensando em desistir, tava pensando em parar. Vocês viram que eu não gravei mais nenhum conteúdo aqui no canal desde que isso rolou. Mas tô conseguindo tirar forças aí. E vou. Tá gravando tudo pra vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir essa vitória aí. E muito obrigado mesmo, de verdade, por todas as mensagens de vocês, por todo o apoio. Graças a isso, eu tô aqui. Graças a isso, vou continuar trazendo conteúdo pra vocês. Valeu, rapaziada? Independente do que rolar hoje, peço pra que vocês continuem me apoiando. Então, deixa o like aí. Não se esquece de se inscrever, caso você não seja inscrito. Vou estar gravando tudo pra vocês na arquibancada aí do Fluminense, nesse jogão da Libertadores, entre colo-colo e o nosso tricolor. Valeu? É isso, rapaziada. Já cheguei aqui no estádio. Falta uma hora e meia pro jogo começar. E eu vou estar gravando aí tudo pra vocês do pré-jogo, da arquibancada e tudo mais. O meu placar pra hoje é 2x0 fusão, pra gente já começar daquele jeito dentro de casa, conseguir os três pontos. O primeiro jogo fora não foi muito bom, mas vamos estar revertendo isso hoje, tenho certeza. Com o apoio da torcida, com a festa que a gente vai fazer, a gente vai conseguir um bom resultado. É isso, tamo junto. Vamos pra cima deles. É nóis, rapaziada. É, rapaziada. Ainda falta bastante pro jogo, mas as ruas já tomadas por tricolores. Dia de Libertadores é diferente, né, mano? A galera chega mais cedo. Já tá todo mundo por aqui. Olha a situação da parada, mano. Tomando as ruas do Rio de Janeiro. E é isso. Todo mundo por um só sentimento em busca do bi. Vambora. Vai, rapaziada. Quase começando o jogo, já estamos aqui se encaminhando. Ansioso demais. Coração aqui, ó. Quase saindo pela boca. Dia de Libertadores é sempre muito diferente, mano. Pelo menos pra mim. É um peso muito grande. É uma parada mística ali. E depois de tudo que a gente viveu em 2023, né, você fica já sonhando também em viver em 2024. Então fica todos esses pensamentos vindo na mente, tudo isso. A emoção tá grande. Vambora. O famoso zig-zag pra entrar no estádio. Olha o Maraca à noite aí. Que coisa linda. Hoje, promessa de casa cheia. Mosaico. Vamos estar gravando tudo pra vocês, hein. Vamos estar gravando tudo pra vocês. Música 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 Aplausos Aplausos Um a um O que é isso? Fogo amigo? Os caras se bateram do mesmo tipo Vermelho nele, vermelho nele O que é isso? O que é isso? Os caras se bateram do mesmo tipo Eles entendam E aí caralho Uma mistura de aplausos com o Bayern no fim do primeiro tempo. Nem todo mundo gostou, né? Alguns sim, outros não. O importante é no final, os três pontos, tem que vir. Vamos, Fluminense, vamos! Algo está me dizendo que daqui a pouco queremos, tá? Estou sentindo aqui. Daqui a pouco, escuta o que eu estou falando. E aí E aí Aaaaaaaah! Trabajou! Trabajou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL